Cara, já aproveitando o embalo aqui A gente tá falando desse negócio aqui Eu queria expor a minha opinião Sobre Sobre aquele negócio do Saci e do Les lá É rapidinho Eu juro Eu não sei o que aconteceu nos backgrounds da Loud Tenho um respeito muito grande Pelo time da Loud, pelo Les e o caralho A4 Mas É Eu também acho muito injusto O que estão fazendo com o Saci e esse hate do caralho E ver esse vídeo me lembrou De muitos momentos bons que eu passei com ele dentro do jogo Uma pessoa extremamente importante Pra minha carreira Esse vídeo realmente me abalou Eu entrei aqui brincando Mas eu vejo a galera caindo um pau no Saci Eu não sei como foi O background da parada Eu não quero saber também Vai tomar no c... todo mundo Mas a questão é que esse vídeo me despertou um sentimento de gratidão Muito grande que eu tenho por ele O Saci foi um amigo, ele foi uma das poucas pessoas Que me receberam lá em São Paulo quando eu fui E ele não tinha a mínima necessidade de me receber E quando eu postei um story que eu tava em São Paulo Eu cheguei lá Ele me mandou uma mensagem da seguinte forma O cara era campeão brasileiro de Valorant Eu era um puta de um bosta Ele me falou assim Cara, vem aqui em casa Vamos se conhecer Eu gosto de você e tal A gente já tinha jogado uns duo Ele viu que eu tava sem ninguém em São Paulo E ele me falou assim pra mim Você tem alguém aí da família? Eu falei não Ele falou assim Passa o ano novo e o Natal aqui comigo, mano Já que não tem ninguém pra você passar, velho Resumindo Me ajudou pra caralho Me deu 150 mil gank seguido A gente não sabendo o que aconteceu de verdade Apenas especulação em cima de um relato Que nem cita o nome do cara Apesar de obviamente ser algo Que provavelmente é o cara Mas a gente não sabe o que aconteceu Ele não sabe qual foi a cobrança Ele não sabe o nível de exagero De parte I, de parte X Eu queria dizer que eu fico muito triste Muito puto Por vocês hatearem o cara Igual vocês fazem, mano O Saci Ele foi o primeiro a ser muito gigante No cenário de Valorant E todo mundo que tá em volta Deve isso pra ele, mano Eu lembro que ele ajudou muito o Coreia Ele me ajudou demais Depois Esse público que ele passou pra mim Eu passei tudo pro TCK Tipo assim, não passei, né? Tô dizendo Eu gankava o TCK quase todo dia Com o público que vinha do Saci Tá ligado? Então para de hatear o cara, mano Isso, mano Ele é um cara muito forte Tem muito tempo O período que eu convivi com ele Público nunca fez diferença Na vida do cara, tá ligado? Mas, mano Se isso afeta 1% Do psicológico do cara Da minha opinião Tá errado Apesar de ter afetado O psicológico do outro Dependendo da forma que foi Só que a gente nunca vai saber, mano Tá ligado? Deixa os caras se resolver Não precisa ficar dando Xingando Falando que o cara Tem que morrer Tipo, mano Sei lá Eu fico chateado com isso Porque uma hora, gente Hate é uma merda Se você apoia hate Uma hora você vai estar na mira Lembrem disso, mano Eu tô falando Eu não apoio hate em ninguém Exatamente porque um dia Vão me cancelar Por alguma merda Que eu falei na live Eu faço piada Só pra quem é da live Que fora de contexto Eu sou cancelado na hora Tá ligado? Por exemplo A gente brinca muito Com esse negócio Da gente ser pobre Esse bordão da live A gente zoa pobre Porque aqui todo mundo é pobre Deixa alguém cortar essa p*** E pôr fora da bolha Eu vou ser o cara mais hate Dessa p***, mano Eu não vou defender hate em ninguém Nem no Saci Nem no Les Eu não sou tão próximo do Les Mas o respeito que eu tenho por ele É igual ao que eu tenho pelo Saci Tá ligado? Então a minha opinião é essa Independente do que aconteceu Já aconteceu Os dois estão campeão mundial Os dois estão com dinheiro no bolso E Eu vou continuar em live Mas é porque eu tô falando De um assunto meio pôr Estou dando opinião Sobre o caso Saci Eu não sei Se eu tenho medo De isso A galera vai gostar? F*** Então manda Tomara que tenha Pouquinha gente lá O que? Gank do nada? Caralho Caralho Véi Do nada Galera Desculpa O coreano me avisou O Gank, tá? Eu tava com 400 pessoas em live Eu falei a seguinte frase Vou aproveitar Que tem pouquinha gente aqui E vou expor a minha opinião Sobre o caso Saci Lese F*** Porque eu sinto Que eu tenho muito medo De falar as coisas E tal Aí mano O timing foi excelente Mas enfim Eu vou continuar Eu estava vendo Esse vídeo aqui Essa análise aqui É importante Se você chegou agora E me conhece De muito tempo atrás Ou não me conhece Fica aí Carinha de papel na mão A gente tá fazendo Uma análise aqui Certo? Certo Eu estava assistindo Um vídeo Que a galera pediu Pra eu reagir Que é o dia Que o Saci Me fez chorar em live Esse vídeo Da época Que eu jogava Com o Saci Me trouxe Uma lembrança De muitos momentos bons E do tanto Que ele me ajudou E por isso Eu decidi Expor a minha opinião Sobre Saci E Les E a opinião É muito simples Cara A gente nunca vai saber O que realmente Aconteceu nos bastidores E não tem nada Absolutamente Nada Que a gente vai saber A gente não sabe Quando que foi A gente não sabe Se O que é Uma cobrança Excessiva Pro Saci O que que é Pro Les Eu não sei Eu não sei Se teve Soco na boca Se foi só um Para de trollar moleque E pro Les Foi um tipo Caralho Acabou com o meu dia A gente nunca vai saber A proporção dos fatos Tá ligado Só parem de dar hate Um no outro Mano Tem gente xingando O Les Falando que ele é fresco Tem gente xingando O Saci Falando que ele é um ditador É Para de dar hate Mano Mas ó Você tá pobre De um lado Ó Tem um milionário daqui Tem um milionário careca Aqui que você xinga Tem outro milionário De 18 anos Que Que Recentemente fez um relato Que tá bom Você xinga Mentira O Nu Odeia pobre E vocês tão pobre Eu tô pobre Tá todo mundo pobre Mano Todo mundo tá rico Só eu tô passando fome Mas a questão é Agora Tá todo mundo dando hate No cara Sendo que ele foi O nosso primeiro Grande pilar do cenário Mano Por coisas que Caralho Por que só eu sou pobre Mano Por que eu fiz de errado Nesse caminho Pô Tô custando bater 300 cabeças aí Tá foda aí Me deu uma tristeza Essa desgraça Vai tomar O saci Vai tomar O culés Vai tomar O DCK Coreano Tá todo mundo rico Se você quer continuar Recebendo esse tipo de conteúdo Já se inscreve no canal Pro YouTube entender Que você tá curtindo Esse conteúdo E não se esquece De passar no primeiro link Da descrição Pra dar uma olhada Nas canecas do canal E se você quer Um modelo de caneca Diferenciado É só chamar a gente No Instagram É isso Eu tamo junto Ah sei lá mano Me deu Foi depressão E se você quer